Já vamos lá começar no ruim, então já vamos logo pro capricorniano, vai. Oh, Jesus! Olha, aliás, são dois signos que já adianto que vai ter que tomar cuidado, tá? É o capricorniano e um outro que já já eu falo. Muito cuidado com documentação, capricornianas e capricornianos. Com o combinado não sai caro. Muito cuidado com a fala, com aquilo que não... Ah, não, eu confio só no boca a boca. Muito cuidado, porque a chance de vocês tomarem invertida, golpes inclusive, ou tiros saírem pela culatra, vai ser muito grande nos próximos dias. Caramba! Ainda mais com o amparo de mercúrio retrógrado, desamparo de mercúrio retrógrado, já viu. Vamos no conselho do oráculo. Ai, vamos lá para os capricornianos, vamos ver se o oráculo dá uma contrabalanceada. Não. Lágrimas, melancolia, tristeza e depressão. Ou seja... Lindo. Se benze e muita força aí, pessoal de capricórnio, para os próximos dias. Quem é de capricórnio aqui? Aqui tem alguém? Você, Ricardinho? Ih, Ricardinho. A gente dá um abraço coletivo depois. A gente depois dá um abraço. Mas tem muita gente para abraçar ele já também. Bom, olha, você que chegou agora, a gente já começou a falar dos signos. Só no capricórnio que você viu, está no difícil. Tem escarrateio para não ser enganado, ludibriado, essa história de como... Ai, eu não preciso de nada assinado. Não. Vamos fazer no fio do bigode. Não. Tudo nos mínimos detalhes. Tudo nos mínimos detalhes. Lembra daquele personagem da praça? Ah, ele era ótimo. Tudo nos mínimos detalhes. Isso não dá problema. Não, não. Hum.